Música Muito bom dia meus amigos, muito bom dia Manaus, é isso aí, quarta-feira santa meus amigos, tudo de bom já está acontecendo na nossa cidade. Então eu pergunto pra vocês, já agradeceu a Deus? Ainda não? Então vai lá meu amigo, se ajoelha ele aí mesmo, na frente da TV aí, só sai do sofá, sai da cama, ajoelha e agradeça e depois converse bastante com ele. Bom dia Luiz. Bom dia Valdir, bom dia meu povo, olha só, é isso mesmo que o Valdir falou, semana santa, toda oportunidade do mundo pra você conversar com Deus. Mas bora fazer o seguinte, bora de notícia porque tem muita informação aqui no programa da Miriam e eu vou chamar a primeira de hoje. Mais execuções pela cidade, três pessoas foram mortas a tiros em duas zonas diferentes da capital. E segundo a polícia, todos os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas. Traz na tela a Duna Mira. A rua Danilo Corrêa, no Petrópolis, ficou manchada com o sangue de Ilson Leno de Alencar, que tinha 39 anos. Ele morreu no mesmo endereço em que morava com a família. Próximo ao corpo ficou a motocicleta do homem, que era ex-presidiário. Segundo informação de testemunhas, a vítima chegava em uma motocicleta aqui na rua, quando foi surpreendida por ocupantes de um carro preto. Um dos suspeitos chegou próximo da vítima e disparou pelo menos quatro vezes. O homem morreu aqui no local. Mas populares também deram outra versão para a morte do rapaz. Um garupa teria disparado contra o homem e fugido em seguida em um veículo que já o esperava nas proximidades. Moradores também relataram que este foi o segundo atentado que a vítima sofreu em menos de um mês. Ele já tinha antecedentes criminais, já tinha uma passagem, tinha sido preso uma vez pelos policiais aqui da terceira ciclo mesmo. Ele já era quanto mais na prática de crime, de tráfico de drogas. Então ele já era bem conhecido da polícia militar. No São Raimundo, Stanley Ribeiro Trigueiro, de 21 anos, foi executado com vários tiros dentro desta casa do Beco Cacimbas. Ele ainda tentou se esconder na residência ao perceber o assassino. A vítima teria sido morta por um conhecido traficante da área, segundo a polícia. Mais cedo, por volta de uma e meia da tarde, Gilderson Alberto de Souza Valgan, de apenas 22 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça, no Santa Luzia, Zona Sul. Ele ainda chegou a ser levado até esta unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos. Os crimes são investigados pela polícia civil. É, meus amigos, vou colocar aqui para você e vou dizer o seguinte. A gente utiliza esse ponto aqui, de vez em quando dá um defeito, mas nós estamos de volta aqui. Para a minha vida, não adianta se esconder para o telespectador, não. Deixa eu te contar uma coisa. Pode ter relação com o tráfico de drogas, meu amigo? Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Camarada já tem antecedente criminal. Não quis sair dessa vida. Pode ter relação com o tráfico de drogas? Não, meu amigo, não pode ter. Porque é a relação com o tráfico de drogas, meu amigo. Olha, você vê a semelhança dos crimes, sempre alguém esperando o camarada ali, entendeu? Já para executar, para não dar mais trabalho para a polícia nem para a população, entendeu? Mas nem para o tráfico de drogas. Porque aí, deixa eu te falar uma parada. Vou te falar o seguinte, vou falar o linguajado dos camaradas, entendeu? No tráfico de drogas não tem perdão, meu amigo. Deus perdoa, Chicão. Os criminosos anotam. Estão mentindo? Estão mentindo, Chicão? Deus perdoa, o crime é anota. Então deixa eu dizer para você que está aí do outro lado, que entrou nessa vida, ou que está nessa vida, meu amigo. Faz o seguinte, sai enquanto é tempo, entendeu? Sai enquanto é tempo, sai sem dever a ninguém. Sabe por quê? Porque senão você vai pagar com sua vida. No tráfico de drogas, na criminalidade, só tem duas saídas. Uma é pela porta da frente, entendeu? Que é quando você vai para a prisão, é... Quem diria, né? A porta da frente para o criminoso é a prisão. E o outro é pela porta dos fundos, que é a sete palmos debaixo da terra, meu amigo. Então deixa eu te dizer o seguinte, você que está aí do outro lado, nosso telefone está aberto aqui. Você tem denúncia? Tem denúncia, Júnior? Tem denúncia? Nosso telefone está aberto aqui. É o seguinte, liga para a gente, deixa eu dizer o número para vocês. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Não está satisfeito? Faz o seguinte, vai no Facebook, compartilha, porque o programa da Miriam já está no ar e eu quero saber de você. O que é que você acha dessas execuções? Vale a pena? Vale a pena? É melhor morrer um criminoso do que morrer um cidadão de bem? Você que tem que responder. É melhor sempre morrer alguém? Você que tem que responder. É melhor que todo mundo estivesse atrás das grátis? Você que tem que responder, meu amigo. O programa é meu e seu, entendeu? Agora eu vou chamar uma pessoa aqui para vocês. Vou chamar uma pessoa que quando morre criminoso, ele não tem pena não. Vem para cá, Valdir. Execuções parecidas, Valdir, em todas as zonas de Manaus. Sempre alguém esperando, sempre alguém na surdina para executar uma pessoa. É isso mesmo, Luiz. Isso aqui é simplesmente a audiência de custódia deles. Nós, eles, depois que vão presos, a audiência é de soltódia. Mas a audiência de custódia deles, no meio da bandidagem, no meio da bandidagem, é essa, meu amigo. É bala. É bala. Eles não refrescam. Ah, Valdir. Eu peguei lá uma droga e fiquei devendo, mas eu ia fazer um assalto, porque eu ia pagar a droga que eu usei. Não vendi, a polícia tomou, alguém tomou. É problema seu. Não se envolva com isso. Não se envolva. Que o fim é esse. Mas eu, como eu sempre digo também, eu só lamento, sabe para quem? Os familiares. Para os pais. Somente essa lamentação aqui do Valdir. Porque, infelizmente, apesar dos desgraçados aqui não quiserem prestar, os pais ainda choram. Quando vão presos, os pais ainda vão lá no presídio. Vão levar lá uma comidinha que os filhos gostam. Mas vocês acabam a responsabilidade, senhores pais, quando passa a maior idade. Então, eu sempre digo também, você, pai, Deus dá o nível arbítrio de vocês fazendo o que bem entendem. Se você não quer seguir e obedecer os pais, resolve entrar para o submundo, que é o mundo das drogas. O fim é esse. É lamentavelmente, mas o fim é esse. Então, reflitam. Você vai sair, está pensando isso aí de casa para assaltar hoje? Você está negociando droga ainda hoje? Saiba que o teu fim vai ser esse. E o Valdir aqui não tem dó de ti, não. Não tem. Porque eu estou falando aqui diariamente, de segunda a sexta. E vou avisar para ti. O nosso horário aqui é 10h15. É 10h15. Se você não quer que o Valdir mostre que você é deitadinho assim, saia o quanto antes, meu amigo. Saia o quanto antes. Para que você não saiba que os teus pais... Saiba não, né? Que tu já foi morto, tu não vai saber mesmo. Mas para que a tua família não sofra. Porque a família desses aqui estão sofrendo. Ah, tem vários marginais, Valdir. Tem vários marginais que precisam de acolhimento. Precisam de alguém bom. Para que pegam eles, para que peguem eles. Levem para uma casa de recuperação. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que querer. É difícil? Eu imagino que seja. Eu nunca usei essas porcarias. Mas eu acredito que seja. De qualquer visto, você tem uma certa dificuldade para sair dele. Mas você tem que dar o primeiro passo. 10h25. Agora vamos para uma apreensão de drogas em embarcação na Orla de Manaus. Dessa vez, a Polícia Civil, com a Receita Federal, apreenderam 20 quilos de maconha do tipo skunk. Alex Costa que vai colocar para a gente essa história. Isso mesmo. Foram aproximadamente 20 quilos de maconha tipo skunk que estavam escondidas dentro de uma embarcação aqui na Orla de Manaus. Esse barco havia acabado de atracar numa praia do centro e vinha de Tefé, município que fica aproximadamente 523 quilômetros em linha reta aqui da capital. Como você vê aí nas imagens, a droga estava escondida dentro de sacos de farinha e foram encontradas com a ajuda de cães farejadores. Os policiais chegaram a informação da existência dessa droga por meio de investigações que foram realizadas pela Delegacia Especializada de Narcóticos. A droga tinha como destino a capital amazonense e seria comercializada em bairros nas proximidades do local onde o barco estava atracado. Até o momento, ninguém foi preso. É isso aí. Até o momento, ninguém foi preso. Mas graças a uma denúncia anônima. Essa é a importância que a gente sempre ressalva aqui. A importância da sua denúncia anônima. E graças a polícia, foi lá conferir, juntamente aí com a Receita Federal. E vamos parabenizar o cão também, né, meu amigo? Cão que é amigo do homem, mas amigo do homem de bem. Ele não aparece aqui nas imagens, mas foi ele quem encontrou a droga. Foi ele quem deu o primeiro passo. Foi ele que deu o primeiro chá, cheiro. Então, ele não cheira só pra inalar, não. Ele cheira pra denunciar. Esse é o verdadeiro cheiro do cão. Não é esses abestados aí que ficam cheirando. E vem, eu canto aquela música do... Ele cantou breve, você já morreu. Reginaldo Rossi. Meu amigo, vai cheirar outra coisa. Eu não posso falar aqui no ar. Mas droga! Não, meu parceiro, não. Então, graças ao cão... Luiz, 20 quilos de maconha, 20 quilos de cocaína, de maconha, tudo quanto é tipo de droga, nesse caso aí, esse canto, foram apreendidas. É, sempre digo aqui, é mais uma facada nessas facções. Nessas malditas facções que insistem em negociar essa porcaria aqui na nossa cidade. Essa porcaria aqui no nosso estado. Mas é 20 quilos a menos aqui. E eu quero depois aí que me passe um valor aí, que deve ser na média de quase 300 mil reais. É isso mesmo, Valdir. Ô, meu povo de Tefé! Tá aparecendo aqui na tela da TV em tempo desse jeito, minha gente. Aí não dá. A farinha, eu sei que é boa. A farinha, a ovinha de Tefé, eu sei que é boa. Agora, droga, meu amigo. Aí eu já não sei, não. Menos 20 quilos que iriam abastecer as bocas aqui de Manaus. Menos 20 quilos que poderiam estar em direção à nossa juventude, às nossas crianças. Belíssimo trabalho aí da polícia que conseguiu por meio de denúncia. Sabe? Eu tô falando de denúncia, sabe por quê? Porque você aí de casa, entendeu? Você aí de casa precisa participar. Precisa meter a boca no trambone. Aqui o espaço do programa Namir é pra você, morador. Você, cidadão. Como essa moradora que está aqui comigo por telefone, que não vai se identificar, mas vai falar o que tá acontecendo lá no bairro dela. Alô, bom dia! Bom dia, querido. Bom dia, meu amigo. Faz o seguinte, meta a boca no trambone, fala aquilo que tá acontecendo aí próximo à sua casa, queridão. Rapaz, é... É... Rapaz, que tá roubando aqui na nossa área. Qual é a rua, vó? É aqui na rua, é a Avenida Brasil. Avenida Brasil. Compensa, né, meu amigo? Isso. Segunda-feira, eu conversei com o secretário de Segurança Pública. Operações vão ser intensificadas no bairro da Compensa, meu amigo. Fique tranquilo, quero agradecer a sua audiência. Você da Compensa. Tá me ouvindo? Você da Compensa. Você da Compensa. Você da Compensa. Você da Compensa. Olha só. Tem que me pegar, gente. Tem que me pegar aqui. Você da Compensa é o seguinte, meu amigo. Você é o traficante. As operações vão ser intensificadas aí, meu amigo. Eu tenho uma notícia pra te dar. Sai daí enquanto é tempo. E olha só, pra você traficante que fica usando as câmeras de segurança, tá instalando câmera de segurança espalhada pela Compensa pra fazer com que a polícia chegue aí na sua casa e você já tenha capado o gato, meu amigo. Ah, meu amigo. Você vai ajudar a nossa secretaria. Sabe por quê? Porque a secretaria tá pegando acesso de todas as câmeras de Manaus, do sistema de segurança de Manaus, pra poder ajudar em operações que se intensificaram nesse segundo semestre. Então eu digo uma coisa pra você, traficante. Vá se esconder em outro lugar. Foge quanto é tempo. Porque quando baterem na tua porta, não vai ser coelhinho da Páscoa e nem Papai Noel, não. O teu presente vai ser uma algema e uma cela pra você, tá, meu amigo? É isso que vai acontecer com você. E eu não digo só compensa, mas eu digo vocês que estão trabalhando com o tráfico de drogas em Manaus, mas não se dá nem trabalho, né? Isso é uma maldição. Você que está amaldiçoado aí com essa situação da droga, meu amigo, foge quanto é tempo. Porque o teu futuro é dois lugares, como eu já disse. Ou é cela, ou é aqui embaixo. Denúncia? Vamos. Entendi. Olha só, minha gente. Não está travado aqui, não travou seu sistema não, meu amigo. É eu que estou ouvindo minha diretora aqui no fone, aqui no ponto. Olha só. E na tarde de ontem, mais uma execução, dessa vez no Morro da Liberdade. Ai, minha gente. Calma aí, meu povo. Vamos rebobinar aqui o negócio. Não é o que está aqui na tela, não. Vem cá, Júnior. Não é o que está aqui no TP, não, minha gente. Eu vou chamar uma ligação. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Júnior. Deixa eu te mostrar aqui na câmera. Esse daqui é o Júnior, minha gente. Esse daqui está comigo, ó. Nós vamos para uma ligação. Agora, denúncia anônima. Posso atender? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Você viu aí que... É, aqui é morador. Deixa eu lhe contar um negócio. Você viu que o negócio é tenso, né? Porque quase travou aqui. Mas você já está no ar, meu amigo. Meio que está bocando o trombone aí. Sou tefeense. Tenho muita vergonha do que está acontecendo de droga, que está acontecendo na cidade. Mas eu gostaria de dizer minha indignação aqui, porque essa porcaria nunca vai acabar de chegar droga no município de Manaus, porque quanto a polícia estiver envolvida no meio, isso nunca vai acabar. Eu vim de TFG porque a criminalidade está grande, mas quanto a polícia estiver envolvida, de vez em quando eu volto lá, porque tem 100 casas lá. E a polícia é envolvida nisso, meu amigo. Não vai ter como acabar. Pessoas que a gente pensa que é de nome, mas não vai acabar isso não, meu amigo. Eu fico com uma indignação. TFG tem pessoas boas, maravilhosas. A farinha é uma coisa maravilhosa, mas quanto tiver polícia envolvida no meio, isso não vai acabar. A facilidade é grande, meu amigo. E fica a minha indignação. Quanto a corrigidoria não tomar providência, isso não vai acabar nunca. Era isso a minha indignação de falar. Tanta droga que vem de TFG de Manaus para TFG. Obrigado aí, meu amigo, pela sua audiência. Olha só, gente. Olha, o conterrâneo de TFM, a gente sabe que os municípios sofrem essa dificuldade por conta do efetivo, e muitos dos policiais, na verdade, muitos não. Muitos não, mas aqueles podres que estão dentro da corporação acabam se vendendo, porque o dinheiro, ó... Fala mais alto, meu amigo. Fala mais alto. Mas olha só, nós vamos para uma outra notícia, e na tarde de ontem, mais uma execução, dessa vez no Morro da Liberdade. A Bárbara Mitoso acompanhou os detalhes dessa notícia aí e vai contar para a gente na tela do Namira. Foi por volta das duas horas da tarde que populares aqui do Prozami, no Morro da Liberdade, zona centro-sul da capital, ouviram alguns gritos e cerca de seis disparos de arma de fogo. Então, resolveram chamar a polícia. Quando os PMs chegaram no local, se depararam com dois homens baleados. Então, os populares informaram que um carro modelo Gol branco teria chegado até aqui o Prozamin, parado na rua. Dois homens desceram e então efetuaram os disparos em uma vítima, no Gildson Alberto de Souza, de 22 anos. Só que Gildson não estava sozinho no local. E então os disparos acabaram também acertando outros dois homens que não tiveram a identidade revelada. Esses dois homens ainda estavam no local e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel e levados até o SPA da Zona Sul. Gildson foi para o SPA em um veículo próprio. Mas quando chegou no SPA, ele já chegou sem vida. Ele não resistiu aos ferimentos. O Gildson, segundo a Polícia Civil, já tinha algumas passagens pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Civil ainda está investigando o caso para saber a causa da execução. Mas eles desconfiam de uma rincha de rivais. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. É engraçado, né, que toda vez que morre um bandido, é sempre a mesma coisa. Já tinha várias passagens. Já tinha várias passagens. O camarada nem viaja, mas é cheio de passagens, meu amigo. Pelo amor de Deus. É isso que acontece. É isso que acontece. Está envolvido com coisa errada. Já tinha várias passagens. Entendeu? Eu não entendo isso. Eu não entendo, Valdir. Eu não entendo. Deixa eu chamar o Valdir aqui. Alô, Valdir? Vamos lá, mano. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não entendo essa situação. Os camaradas, várias passagens. É incrível como a polícia, às vezes, quando entra em confronto, às vezes, acaba matando ou prende. Sempre que a polícia civil vai lá checar o nome do camarada, existe várias passagens. É incrível como isso acontece, Valdir. E quando morre, Luiz, eu fico muito triste. Tem uma música aí? Tem? Tem uma música aí? Tem música aí, produção? Produção, tem música aí? Eu fico muito triste, meu amigo. Muito triste quando morre um vagabundo desse. Agora, aproveitar, por falar em vagabundo, por falar em vagabundo, quero pedir aí aos moradores da Compensa. Lembram-se do Na Índia, o traficante que comanda a área da Compensa, que a mulher dele foi presa essa semana? Queremos detalhes dele aqui. Queremos saber onde ele está. Ligue anônimo pra gente aqui. Nós queremos denunciar esse vagabundo. Na Índia, eu vou te mostrar tua cara aqui. Nem que seja desse jeito aqui. Toda vermelha, vagabundo. Porque tu intimida aí, moradores de bem, que não tem como te defender. Mas homem de verdade, tu não intimida. Sai da frente, chamou da matéria. Tem break? Então vai já vir o intervalo. Mas antes do intervalo, quero dizer o seguinte, prepare-se que tem um menino de 13 anos que foi executado com um tiro na cabeça. Já já, a gente volta com essa matéria. 717-22, KK TV. 83 na subjectão. 721-22. 822-23, KK TV. 822-23. 721-22. 922-18. 1022-22. 11 wojewel. Legenda por Sônia Ruberti